Tu não puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol Principalmente a frente do IELA, do Instituto de Estudos Latinoamericanos, aqui da USC Que estuda há 13 anos a América Latina E é o primeiro instituto de estudos latinoamericanos de uma universidade brasileira Tem só 13 anos de existência Então dá para ter uma ideia de quanto tempo a universidade brasileira ficou de costas para a América Latina Para começar, eu queria trazer antes um poema também Já que trouxeram antes o poema do Mauri Alisson Esse, na verdade, é um poema do Ferreira Pular dedicado à Revolução Sandinista Ele se chama Nós Latinoamericanos E a partir dele eu vou querer discutir com vocês um pouquinho As particularidades tanto da questão social quanto do Estado na América Latina Que eu acho que podem ser as contribuições que eu posso trazer aqui Para a discussão sobre a atuação da assistência social na sociedade brasileira latinoamericana O poema começa assim Somos todos irmãos, mas não porque tenhamos a mesma mãe e o mesmo pai Temos é o mesmo parceiro que nos trai Somos todos irmãos, não porque dividamos o mesmo teto e a mesma mesa Divisamos a mesma espada sobre nossa cabeça Somos todos irmãos, não porque tenhamos o mesmo braço, o mesmo sobrenome Temos o mesmo trajeto de sangue e fome Somos todos irmãos, não porque seja o mesmo sangue que no corpo levamos O que é o mesmo é o modo como derramamos Por que eu resolvi trazer esse poema para cá? Principalmente por essa parte final Que diz, né? Somos todos irmãos, não porque seja o mesmo sangue que no corpo levamos O que é o mesmo é o modo como derramamos Quando se fala de América Latina, muitas vezes vem uma discussão que traz a questão da origem histórica E da cultural e da identidade latinoamericana apenas do ponto de vista cultural O que faz a América Latina ser o que é, não é apenas a sua história Ou seja, a origem desse sangue, como o poema diz Mas a forma como nós derramamos ele Que é, na verdade, essa estrutura social que se formou na América Latina Enquanto periferia do sistema capitalista Que é a estrutura do capitalismo independente Essa não é uma exclusividade da América Latina Aqueles que pensaram a sociedade do ponto de vista da dependência Sobretudo os teóricos da teoria maricista da dependência Que é a teoria qual nos viu Identificam no sistema capitalista mundial A divisão entre países centrais e países periféricos Países que tiveram desenvolvimento socioeconômico central em si mesmo, em suas nações E países que têm o seu desenvolvimento condicionado pelo desenvolvimento desses países centrais Então as regiões periféricas do mundo América Latina, África, Ásia Tem algo que lhes é comum Que é o capitalismo independente Quando nós falamos de uma particularidade da América Latina A gente transcende essa discussão para a particularidade histórica do nosso desenvolvimento E o que nós temos em comum E quando afirmamos que não é o sangue que forma essa semelhança entre nós A gente pode recordar o caso de países que não têm uma língua latina, por exemplo Como a Jamaica, como a Riana, como o Suriname, como várias ilhas das Antilhas Ou mesmo países que não têm nenhum espanhol nem português Como, por exemplo, o Haiti Que têm um desenvolvimento Similar que é de capitalismo independente Que foram inseridos no capitalismo mundial Na mesma época, da mesma forma Que é através do processo colonizatório Então quando a gente fala em América Latina A gente não está pensando só nos países que falam espanhol e português Alguns até acham que são só os países que falam espanhol E tiram o Brasil da América Latina assim, dessa maneira A gente inclui também que os países Todos os países que estão abaixo do rio grande Lá na fronteira atual, a fronteira mexicana com os Estados Unidos São os países que foram inseridos nesse sistema capitalista mundial Através do processo colonizatório Que conformaram depois o capitalismo independente Portanto, os meus objetivos aqui nessa palestra hoje São apontar os elementos e demonstrar as particularidades Da questão social na América Latina E também da formação do nosso Estado Na nossa região E a partir disso contribui principalmente com a linha Que é assistente social e que atua como professora no curso de vocês A questão da atuação da assistente social Mas também a atuação da militância política Esses dois pontos aí tem que passar a bola para ela Para quem sabe ela poder aprofundar um pouquinho mais A partir da discussão dessas particularidades Primeiro sobre a questão social Eu, como falei, venho da economia E depois passei a fazer mestrado no serviço social E aí foi meio que assim, questão social Porque a gente, fora do serviço social A gente não conhece o que é questão social Aquelas são as contradições do desenvolvimento capitalista Entendo o desenvolvimento desse conceito no serviço social E acho que nesse caso agora, dessa conferência É útil a gente discutir a partir dele Mas enfim, são as particularidades de todas as contradições sociais Que decorrem da relação de oposição entre capital e trabalho E também outros tipos de contradições Que acabam decorrendo da estrutura social Falar em particularidade, portanto, então Da questão social na América Latina Significa entender que existem Contradições nas nossas sociedades Particulares em relação a outras sociedades Que sociedades são essas? São as sociedades, como eu mencionei, os países centrais Por que existe essa particularidade? Só o mero fato de que no desenvolvimento da nossa sociedade Das nossas sociedades dependentes Existe um elemento que defina essas sociedades Que é exterior a elas mesmas No caso do imperialismo, nesse momento Mas em outros momentos a colonização Já afeta toda a estrutura formada Então, a existência desse elemento estrangeiro Que define os rumos do nosso desenvolvimento E das contradições sociais, da questão social Afeta toda ela Qual que é a origem dessas particularidades? Foi a forma como essas diferentes sociedades mundiais Foram inseridas Então, por exemplo, mesmo dentro do capitalismo periférico Quando eu mencione que existe a particularidade latino-americana A particularidade africana, a particularidade asiática Isso se deve à forma como foram inseridas Na expansão do capitalismo mundial Para a África, por exemplo, nos anos 60 A questão da emancipação e da independência Era um tema fundamental Que já não era tão um tema de discussão na América Latina E que já havia passado por um processo de independência Então, a independência política não era Ainda que aqui na nossa região existam reminiscências coloniais Como o Porto Rico, as Malvinas, enfim Então, isso já dá uma diferenciação entre eles Mas todos eles têm esse elemento da dependência Que é determinado pela relação com os países centrais A América Latina foi inserida, portanto, no sistema mundial Através do processo colonizatório Da chegada aqui dos europeus Ao mesmo tempo em que pisa pela primeira vez Em território que viria a se tornar a América Latina Um europeu Em que a América Latina se forma Começa a se formar enquanto região Ela vai se formar também enquanto problema Ou seja, vão existir dilemas ali Que precisam ser solucionados Para a estrutura que é formada ali Um dos autores que Talvez vocês conheçam mais Porque ele é muito famoso pela síntese Desse processo colonizatório É o Eduardo Galiano Nas veias abertas da América Latina Na verdade, o Galiano ali não tem Comparado a toda a contribuição Dos pensadores da América Latina Ele não traz algo novo ali Mas ele faz uma bela síntese poética De alguém que vem da literatura Desse processo colonizatório na América Latina E no fim das contas As veias abertas da América Latina Acaba sendo quase que uma metáfora Para o processo colonizatório O ouro, a prata, o sanho, o cobre Enfim, toda essa riqueza Que existia no território latino-americano Vai servir para o processo De desenvolvimento do capitalismo europeu Nesse desenvolvimento Acaba acontecendo o que Marx Chamou de processo de acumulação primitiva De capital nos países centrais Agostinho Cuerva Que é um pensador equatoriano Vai dizer que paralelo a esse processo De acumulação que acontece Acumulação primitiva que acontece Com a extração das riquezas Que existiam na América Latina Para os países centrais Aqui vai existir também Um processo de desacumulação Na medida em que essa riqueza É extraída daqui E vai ser levada aos países centrais Vai possibilitar lá O desenvolvimento do capitalismo Na sua plenitude Entre aspas Com todas as contradições Que são, claro Características do capitalismo Enquanto aqui Como essa riqueza é extraída O nível já em que partimos Para nos formarmos enquanto sociedade Já é um nível de desigualdade Em relação àqueles países Acontece que O capitalismo independente Ele vai muito além Do próprio começar Em um nível diferente Dos países centrais Isso porque O processo de colonização Da América Latina Não significou simplesmente A retirada de riquezas daqui E levada para os países centrais Significou também E nisso o Brasil foi pioneiro A formação de uma estrutura social E econômica própria A partir do momento em que se deixou Simplesmente extrair riquezas E levar para lá E se construiu uma estrutura Social e produtiva aqui Própria para atender Necessidades desse mercado europeu O nosso destino tomou outro rumo Quando digo que o Brasil foi pioneiro Foi porque na verdade Foi o processo de De produção da cana-de-açúcar Sobretudo aqui Nesse primeiro momento Com a estrutura Manocultora Com a utilização de mão De obra escrava E do latifúndio Que acabou formando Uma estrutura Societária Diferente Da estrutura Que se formou Nos países centrais Então não se trata Simplesmente de ter partido De um ponto diferente Dos demais países Se trata de ter Uma estrutura social Que foi formada De maneira diferente Essa estrutura Tendia a acentuar As desigualdades E foi o que se verificou Depois Na medida em que existia A utilização de mão de obra escrava E existia Por outro lado A formação de uma elite Que se beneficiava Dessas relações Com os países centrais Na época A metrópole O escritor Eric Williams De Daitobar Disse, por exemplo Se referindo Ao processo De revolução industrial Inglês Que não há tijolo Em Manchester Que não tenha sido assentado Com o sangue De escravos negros africanos Essa é Uma metáfora dele Ele era negro Enfim Foi primeiro-ministro De Trindar e Tobar Voltou na independência Do país Mas que diz muito Sobre a nossa sociedade Enquanto Aqui corria Esse sangue Que era derramado Dos escravos negros africanos De indígenas Na encomenda Nita Esse sangue Era utilizado Para assentar tijolos E desenvolver o capitalismo Dos países centrais Essa estrutura Que é formada Com o processo Colonizatório Ela não Não é arrumida Com o processo De independência Na verdade Ela é feita De uma maneira Acentuar E permanecer Essa própria estrutura A independência É feita dessa maneira Aliás É bem frequente Isso na nossa história As transformações Seriam feitas por cima Pelas elites Reprimindo A participação Das massas E impedindo Que os processos Ganhem características Revolucionárias Aliás No caso Da América Latina O exemplo Do Haiti De 1804 Com a independência Realizada pelos escravos Negros africanos Vai ser sempre Digamos Uma ameaça As elites Que olhavam aqui E não queriam repetir Então por exemplo O mercado interno O mercado interno Que é formado Na periferia Será um mercado interno Que terá pouca importância Em relação ao mercado externo O fator decisivo Para as nossas economias Será a exportação Para os países centrais Não o consumo Das nossas populações Inclusive dentro Do nosso mercado interno A forma Como se estrutura Uma sociedade Com altos níveis De exploração Vai fazer com que Existe uma divisão Então vão existir Bens que são consumidos Mercadorias que são consumidas Por classes mais altas Nacionais Enquanto a classe baixa Não tem acesso Então por exemplo Aqui se pode produzir Automóveis Mas a nossa trabalhadora Não vai ter acesso A automóvel Ela vai ter que viver Do trabalho Do transporte público Ou no máximo Morrer Utilizando motos Os acidentes De trânsito Então o mercado interno Além de ser pequeno Comparado ao mercado externo Vai ser desigual Com estruturas diferentes Uma parte alta Uma esfera alta Que a gente chama Que vai ser voltada Para produtos Das elites E uma esfera baixa Que é o consumo Da população mesmo Que são as pequenas Mercadorias Nos países centrais O mercado interno Vai ser fator decisivo Vai ser fator decisivo Porque lá O consumo dos trabalhadores É importante Para o desenvolvimento Capitalista Inclusive A própria forma Como nós Enquanto a América Latina Nos inserimos No mercado mundial Permitiu que lá Por exemplo A mais-valia absoluta Fosse passada Para a mais-valia relativa Ou seja A exploração Baseada simplesmente Um aumento da jornada de trabalho Como pudesse ser Naquele momento Substituído Por uma exploração Baseada no uso da técnica A disponibilidade Por exemplo De alimentos Que eram produzidos aqui Que serviam lá Como base Para a alimentação Da população Tudo isso Foi o que permitiu Inclusive Quando a gente vai ver Filmes Ou ler Sobre o processo Da revolução industrial Na Inglaterra É comum ver Como a batata Era importante Para a alimentação Dos trabalhadores Ingleses E irlandeses A batata É um alimento Que foi domesticado Durante séculos Pelos indígenas Dos Andes Aqui sul-americanos E serviu Depois de alimento Para os trabalhadores Da indústria Da indústria inglesa Então Os produtos E a forma Como eram produzidas As mercaderias Aqui na América Latina Nessa estrutura De trabalho escravo Permitiu Que lá surgisse Trabalho livre E que lá surgisse Um processo De mais varia relativa Em que O uso da técnica Fosse maior Mais intenso Do que aqui Por exemplo Tudo isso Vai gerar Uma estrutura Desigual Como comentei anteriormente Entre os países centrais E os países periféricos No caso Da relação Entre esses países Como essas estruturas São desiguais E como os níveis De produtividade São diferentes Obviamente Porque lá se desenvolveu A técnica Enquanto aqui Não se desenvolveu A exploração Vai formar Um processo Que a gente chama De transferência de valor Ou seja A riqueza Que é produzida Aqui É transferida Para lá Seja através Dos lucros Dos multinacionais Seja através Do pagamento De patentes Escolas Enfim Todos os mecanismos Ou até mesmo Da fuga de capital Através de paraísos fiscais Que faz com que A riqueza daqui Seja levada para lá E Para manter A estrutura social aqui As classes dominantes Recorrem a mais Exploração ainda Eu fiz aqui Comentei agora Um pouco sobre A questão desse desenvolvimento Histórico E tal Da América Latina Na concepção Da teoria marxista Da dependência Não existem duas categorias Que são chaves Para entender Esse desenvolvimento Que eu vou mencionar Aqui um pouco Enfim Depois Talvez Nas perguntas Vocês possam Se tiverem dúvida Eu posso explicar Melhor Uma delas Diz respeito A particularidade Da exploração Capitalista Nas sociedades Dependentes Essa particularidade É dada Pela categoria Da supra-exploração Da força de trabalho Na categoria Desenvolvida Por Rui Mauro Marim Que é um teórico Brasileiro É um gritante Claro Que foi exilado Durante a ditadura militar Primeiro exilado No Chile Aí lá no Chile Logo sofreu O agente Só com o golpe Foi exilado De novo No México A categoria A supra-exploração Da força de trabalho Significa que o trabalhador Vai trabalhar Uma jornada Completa Mas ele não vai receber Nenhum necessário Para se reproduzir Em condições normais Ou seja O que é o salário Nos países centrais Ele vai receber menos Do que isso O salário vai ser Menos do que o necessário Para ele se reproduzir Em condições normais Isso significa o que? Isso significa Que a classe Trabalhadora Latino-Americana A classe Trabalhadora Dependente Ela passa por um processo Em que Ela não se reproduz Em condições normais Então quando comparamos A classe Trabalhadora Latino-Americana Com a classe Trabalhadora Dos países centrais Vamos verificar Que aqui estão As menores expectativas De vida Aqui estão Os maiores níveis De acidente de trabalho Aqui estão As piores condições De saúde As piores condições De sanitárias Enfim Isso são todas As condições dadas Pela relação De supra-exploração Nem o mínimo Necessário Para se reproduzir Enquanto classe É atingido Por essa classe Trabalhadora Submetido A supra-exploração A outra categoria É desenvolvida Por André Minderfran E diz respeito A lumpenburguesia Por que lumpenburguesia? É a hora que ele Pega isso Uma referência Ao lumpen Claretariado Max Mas ele tenta Contar como Essa burguesia Excelente Latino-Americana Diferente Da elite Dos países centrais Da elite europeia Ela Não vai ter Um papel revolucionário Ou seja Melhor explicando A elite A burguesia Dos países centrais Ela teve um papel Revolucionário Num primeiro momento histórico Contra as Contra o feudalismo Contra a aristocracia Contra a estrutura agrária Então Os países centrais Fizeram reforma agrária Por exemplo Os países centrais Enfrentaram a aristocracia Os países centrais Consolidaram os direitos Do homem Entre as Na periferia As elites locais Não fazem esse processo De enfrentamento Por que? Porque elas Se associam A estrutura fundiária A estrutura agrária A estrutura dependente Para elas continuarem Existindo Enquanto classe Elas precisam Por um lado Acentuar a exploração Da classe trabalhadora Ao máximo E por outro lado Se associar A elite agrária Essa conformação social Já dá uma particularidade Para a questão social Na América Latina Ou seja Aqui As desigualdades Serão acentuadas Aqui A classe trabalhadora Não terá nem As condições mínimas Para se reproduzir Aqui O imperialismo É um Um fator decisivo No desenvolvimento Histórico Social nosso E também Significa Particularidades próprias No nosso Estado No Estado Na América Latina No caso do serviço social É importante dizer Resgatar essas particularidades Porque não pode ser discutido O Estado Na América Latina Como se a gente estivesse Discutindo um Estado De bem-estar social Europeu Porque nós não tivemos Esse Estado De bem-estar social Para começo de conversa E o nosso Estado Ele tem particularidades Que diferenciam Do Estado Nos países centrais Esse Estado É sempre bom dizer É o Estado Da sociedade Da classe dominante O Estado Da burguesia Como a nossa burguesia Nossa estrutura social É uma estrutura social Dependente E a nossa burguesia Ela acentua A dependência Ou seja Ela desenvolve O seu desenvolvimento Ela não enfrenta O seu desenvolvimento Esse Estado Vai ser Uma ferramenta Decisiva Para ele Para a burguesia No desenvolvimento histórico Que nós acabamos Vivenciando Essa particularidade Do Estado Na América Latina Na verdade É a pesquisa Que eu estou tentando Fazer no mestrado Então Aqui eu vou querer Apontar alguns pontos Quatro Que eu elenquei Que são Alguns que eu já Identifiquei Pode ser que eu acabe Desenvolvendo E vendo outros Também Enfim Nas leituras Mas nesse momento Nessa construtura Que a gente está vivendo Eles acabam Meio que saltando Aos olhos Porque muitas Das ilusões Que se aviam Em relação ao Estado Estão caindo por terra Um primeiro Característico Seria que Na periferia O Estado Periférico Independente Da América Latina Existe uma acentuação Do caráter repressivo É óbvio Que o Estado É repressão Mas Na periferia Essa face Do Estado Porque o Estado É repressão Mas ele também Tenta Se apresentar Como o interesse Da maioria Principalmente Através Do sufragio Inversal Então que se apresenta Como o interesse Da maioria Ainda que seja Repressão E dominação De classes Então na periferia Esse elemento De repressão Ele acaba sendo Mais visível Do que esse elemento De tentar Se passar Como o interesse Da maioria E dar coesão O caráter repressivo Vai ser Uma característica E essa sim Isso significa O que? Que a gente não pode Simplesmente opor Democracia e ditadura Na América Latina É óbvio Que uma democracia Do ponto de vista Porque eles Têm vantagens Que é uma ditadura Mas a democracia Não significa Que não há Ate na repressão E isso é muito importante A gente olhar Por exemplo Para os dados De repressão policial Nas comunidades Periferia Ou polícia É do Estado Então O caráter repressivo Do Estado Vai ser acentuado Nos países periféricos Na América Latina Do outro lado Se o caráter repressivo Ele é acentuado O caráter social Vai ser minimizado Então por exemplo As políticas sociais Vão ter caráter mais focalizado Nunca universalista Isso para a questão social E para a atuação profissional Da assistência social É decisivo Entender que aqui Não é simplesmente Trazendo modelos De política social Que vem dos países centrais Ou recomendações Às vezes até Ingenualmente repetidas Do banco de água Enfim Que não se trata De uma questão De modelo De administração Da política social Mas De entender O caráter Do nosso Estado E da nossa sociedade Aqui O caráter social Ele é Sim restringido Minimizado pelo Estado Porque ele precisa garantir A continuação Da exploração Da classe trabalhadora E a continuidade Dessas desigualdades São essas desigualdades Que permitem Que ele continue Explorando a classe trabalhadora Dessa maneira Um terceiro ponto Característica Particular Nesses Estados Na América Latina Foi desenvolvido Pelo O papel de Anamustin Cueva Que inclusive Foi desenvolvido Num momento De Bastante debate Na América Latina Que é o processo De transição Das lutaduras Para a democracia E que estendeu Naquele contexto histórico O A Que fez Era democracia Em abstrato Sem entender Que democracias Eram essas E o Agustin Cueva Vai destacar Que vai cunhar Na verdade A categoria Democracia Restringida Ou seja Mesmo do ponto De vista capitalista As democracias Na América Latina Vão ser diferentes As democracias Nos países centrais As democracias No capitalismo Independente Vão ser diferentes Então Nos Estados Unidos Por exemplo Enquanto país central eles podem permitir que o Donald Trump seja eleito. Porque o sistema se mantém mesmo ele tweetando as coisas lá mais estrabosas. Aqui não. Então, se a gente for ver a forma como as nossas democracias se formam, a impostância dela, ou mesmo aqui no caso do Brasil, quantos governos foram eleitos e tem maro-mandados? Na nossa história, foi pouquíssimo. Isso demonstra o caráter restringido das nossas democracias. E até é legal recordar esse conceito, essa categoria, porque nesse momento vem muita discussão sobre vivemos o estado de exceção, vivemos o estado de exceção. E às vezes se banaliza o que é o estado de exceção. A nossa democracia tem um caráter restringido. Então, no caso, essa exceção que é atribuída a esse caráter restringido, na verdade, no nosso caso, é a regra. O caráter de exceção é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, às vezes, é exceção se tu comparar com o centro, mas com a nossa realidade, enquanto capitalismo dependente periférico, é a regra desse tipo de... E, no caso da América Latina, a gente vê a quantidade... Claro, existe o limite novo, que é a forma como se... Dentro dessas democracias restringidas, as elites determinam o fim de determinados governos. Então, se em determinado momento da nossa história o recurso ao global militar era muito mais frequente, hoje não é necessário. A própria democracia restringida com suas estruturas judiciário, midiática, e, enfim, consegue, sem recorrer a usos dos militares, tirar um governo e colocar outro, assim, o interesse. Então, enfim, esse é só um exemplo do que demonstra o caráter restringido das nossas democracias. O quarto elemento diz respeito às relações econômicas internacionais, às relações internacionais, na verdade, e a nossa posição comum, que é a... Vem do Jaime Osório, que é um pesquisador chileno, que, na época do qual se exilou no México e ficou no México até hoje, que é a categoria de soberania restringida. Soberania restringida significa dizer que nos países dependentes, nos países periféricos, não vai existir a soberania plena sobre os seus recursos naturais, sobre as suas posições e decisões políticas, porque, na medida em que estamos submetidos ao imperialismo, a nossa soberania vai ganhar um caráter restringido. Isso significa que é diferente descobrir um pré-sal no Brasil do que descobrir algo como o pré-sal nos Estados Unidos. Isso significa que, se o Brasil tomar uma medida de retaliação, por exemplo, econômica, com os Estados Unidos, pouca coisa vai acontecer. Mas, se os Estados Unidos tomar uma medida de retaliação econômica com o Brasil, muita coisa vai acontecer. A nossa soberania, dada pela nossa posição na divisão internacional do trabalho, ela tem um caráter restringido, porque temos pouca autonomia sobre a nossa realidade nacional comparada com os países centrais. Mas, veja, quando a gente diz que esses Estados dependentes têm a soberania restringida, a gente não quer dizer que eles são Estados fracos. Eles têm a soberania restringida em relação aos países centrais. Mas, aqui, na dominação de classe contra a classe trabalhadora, eles têm a mão forte. Então, acaba sendo quase que dois lados de uma mesma moeda. De um lado, eles são fracos em relação ao imperialismo, mas são fortes na dominação de classe contra a classe trabalhadora. Bom, todos esses elementos aqui que eu tentei apontar, tanto sobre a questão social, sobre o capitalismo independente norte-americano, quanto sobre o Estado independente norte-americano, eu quis trazer aqui para a discussão para apontar dois pontos principais. O primeiro é que o capitalismo mundial não ruma ao fim das desigualdades. Pelo contrário, ele exacerba essas desigualdades. Então, a gente não está vendo no mundo o fim do Estado, por exemplo. Pelo contrário, o Estado é cada vez mais presente, principalmente na sua face repressiva contra a classe trabalhadora. Mas, a forma como ele se apresenta, ela é desigual em nível mundial. Então, uma coisa é, por exemplo, acabar com a previdência pública nos países centrais, em que o salário está no nível que comporta, por exemplo, o uso do pagamento de previdência privada. Outra coisa é acabar com a previdência pública num país periférico, em que o salário não garante a previdência privada. Então, essas desigualdades, elas são acentuadas pelo desenvolvimento do capitalismo mundial, porque, inclusive, o sistema precisa dessas desigualdades. O capital, ele precisa trabalhar com essas diferentes condições de vida, de exploração, sociais, históricas, para ganhar nessas diferenças. O outro ponto, que aí eu acho que a Lina pode aprofundar um pouco mais depois, diz exatamente essa questão. E aí, até vou meio que altercatar um pouquinho, eu acho que seria muito interessante na discussão sobre a formação do assistente social, que se pensasse na questão da discussão sobre a formação socio-histórica brasileira e latino-americana. Conversando antes com a Júlia, sobre o currículo de vocês, ela me diz que vocês têm só uma matéria de história do Brasil, dada para uma professora lá do CFH, não é nem assistente social, vocês têm menos história do Brasil do que eu que me formei em economia. E vocês têm uma formação que se diz crítica, enfim. Não é o caso da economia. Então, eu acho que seria pensar um pouquinho sobre essa questão. a importância de entender a nossa realidade, a realidade em que vocês vão atuar, seja na militância política, seja na atuação profissional. Entender qual vai ser a realidade que essa assistente social vai estar lá quando estiver no atendimento. Quando estiver na eleitora da política social, sobre que realidade ela vai atuar. Não apenas uma realidade que está nas ideias, uma realidade que é um modelo estrangeiro, enfim. E quando a gente fala das particularidades, eu falei principalmente sobre a questão do ponto de vista da relação da exploração e tal. Mas isso vai muito além. A forma como se desenvolve a nossa sociedade independente tem a sua particularidade em relação ao catarismo central. E isso vai ser definitivo para várias questões. Vai ser definitivo, por exemplo, para a questão racial, vai ser definitivo, inclusive, para o aborto, para a questão da mulher. eu vi que uma das mesmas vai ser sobre o aborto. Vocês já viram por acaso no mundo o mapa de onde o aborto é legalizado? Não são os países centrais? É essa a realidade. Por que são os países centrais? Pela forma como se desenvolveu o capitalismo lá, como se desenvolve aqui. Enfim, isso diz respeito a várias outras questões que devem ser articuladas, devem ser discutidas pensando a nossa realidade quanto o capitalismo independente e a forma como a gente vai atuar ela para transformar. É isso. Obrigado.